Dando início ao vídeo 1 da parte 2 da aula de secagem, aqui a gente vai iniciar abordando a construção das curvas de secagem. É extremamente importante para que a gente possa fazer um bom dimensionamento do equipamento. Então, necessariamente, para que a gente dimensione um secador, vamos precisar realizar um ensaio de secagem para obter dados de variação de umidade em função do tempo e, a partir daí, determinar a taxa de secagem em função da variação de umidade do material. Basicamente, as curvas de secagem estão associadas à variação de umidade do material em função do tempo ou umidade livre em função do tempo e taxa de secagem em função da variação de umidade do material. O ensaio de secagem é um procedimento relativamente simples, onde anota-se a massa inicial da amostra a ser seca e, ao longo do tempo, anota-se a variação de massa desse material, repetindo esse procedimento até a massa permanecer constante. Então, quando não há mais variação de massa ao longo do tempo, entende-se que o material alcançou a sua umidade de equilíbrio. E, por mais que esse material permaneça mais tempo na secagem, a redução de umidade vai ser praticamente nula. Ou seja, inicialmente, a gente vai ter valores de massas de material em função do tempo. Para cada massa vai existir uma umidade do material associada a uma taxa de secagem correspondente. Então, ao final, a gente vai ter uma tabela como essa, onde os dados da secagem vão ser retirados dessa tabela para que a gente possa construir esses dois gráficos. Umidade em função do tempo e taxa de secagem em função da umidade do material. Quando um procedimento de secagem é bem feito, quando o ensaio de secagem é bem conduzido, é possível a gente realizar algumas previsões, como, por exemplo, estimar a taxa ou o tempo de secagem de um determinado material. A taxa de secagem é a relação entre a variação de umidade do material em função do tempo. Então, se a gente plota um gráfico de umidade em função do tempo, a gente já sabe que o período de taxa constante é o período correspondente entre o ponto B e o ponto C. Ou seja, nesse período, a variação de umidade do material vai ser linear. Então, em qualquer ponto dessa região, a gente vai quantificar uma mesma taxa de secagem. Conhecendo a relação entre massa de sólido seco e a área de secagem, a área que o material se encontra exposto ao gás de secagem, a gente obtém a taxa de secagem para o período constante de secagem. Observe que na equação existe aqui um sinal negativo. E esse sinal existe porque a umidade vai diminuindo ao longo do tempo. Então, quando a gente vai integrar essa equação, o limite superior vai ser menor que o limite inferior. E se a gente não considera esse sinal negativo, a gente vai obter uma taxa de secagem negativa, o que, na verdade, não existe. Construído esse primeiro gráfico, a gente tem condições de construir o gráfico da taxa de secagem em função da umidade ou da umidade livre, como preferir. Observe que essa equação 9 se aplica apenas à condição de secagem, em que o limite de umidade do material é xc, pois a partir daqui inicia o período de taxa decrescente de secagem e essa equação vai precisar ser modificada. Em alternativa à umidade ou à umidade livre, o gráfico pode ser plotado em função da umidade média para cada dois pontos. Isso é opcional. Alguns autores acabam optando em utilizar a umidade média devido à dificuldade de obtenção precisa dos dados de secagem. Quando a gente utiliza uma média de dois pontos, a gente, teoricamente, estaria considerando essa oscilação devido à falta de precisão de obtenção dos dados. Mas o fato é que a gente pode optar tanto em construir o gráfico considerando a umidade do material, umidade livre ou umidade média do material. No caso de optar em aplicar a umidade média, a gente vai ter um ponto a menos, já que a gente precisaria de dois pontos para obter um único ponto. Então, a gente determina a média da umidade entre dois pontos e, com isso, calcula a taxa de secagem. Se a taxa de secagem for conhecida, o tempo de secagem pode ser determinado integrando a equação 9. Então, a partir do gráfico de umidade em função do tempo, a gente pode determinar a taxa de secagem para esse período e, para isso, basta a gente selecionar dois pontos entre o trecho BC. Com dois pontos, a gente consegue fazer a leitura do tempo associada à umidade correspondente. A integral dessa equação, isolando TC, que é o tempo relacionado ao período de taxa constante, vai estar associada a essa taxa de secagem correspondente. Então, por isso, necessariamente, a gente vai precisar conhecer a taxa de secagem. Observe que, na equação, os limites de umidade relacionam a umidade inicial e a umidade crítica. Mas essa equação pode ser aplicada para qualquer ponto, para qualquer variação de umidade, desde que os pontos escolhidos estejam entre o trecho BC, que é o trecho onde a gente vai encontrar a mesma taxa de secagem.